Parada do Chebola e Antiga, na Boa A pequena África de Opa Na terra do sal e o desborda A cidade do samba, em Tampão do Pão A seada no chão e no carro Soberana do meu carnaval A princesa de Doutor A boiê, a boiê, a boiê O mundo neve o rei, a boiê A essa própria história A briga, a luta, a briga e glória Subiu a morra, fez a flor Sai de direito, comunidade Anunciou, já é o sal da liberdade O que não morra, fez a flor Sai de direito, comunidade O que não morra, a princesa de Doutor O que não morra, a luta, a briga e glória O que não morra, a luta, a briga e glória O que não morra, a luta, a briga e glória O que não morra, a sua almeja Já fez a flor Com as estradas e a luta, com a áfrica de Doutor A briga, a briga e glória A briga e glória Com a alvada que vem em pé A briga e glória Realidade e realeza A luta, a luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a briga e glória Com a alvada que vem em pé A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta Com a alvada, a glória Realidade e realm É... Na Boa, a pequena África de Opa Na terra do sal e o desportar A cidade do samba, então não me vou Braceada no chão e no carro Soberana do meu carnaval A princesa de novo, a polireira A polireira, o mundo é bientão A princesa de novo é a história A briga, a luta, a luta e a floresta O que não morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou, já não sobra a liberdade O que não morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou, já não sobra a liberdade A solta de rei, comunidade Anunciou, já não sobra a liberdade Anunciou, já não sobra a liberdade Anunciou, já não sobra a liberdade A Little layout, a sua alheia Anunciou, já não sobra a liberdade A briga de realidade e a beleza do céu Da luta pros outros, da luta de cima Da luta da Bahia A velha da coroa, o vento pra ter hoje É magia, pacharos de champô Cacharos, ô xabaco, o sujeiro, o direi É o cara, a gente, a gente, é o que me dá A luz de verde não é, o que eu te dá A tipo duré, a jada mina, o decadra bruna É magia, pacharos de champô É a gente, a gente, é o que me dá A luz de verde não é, o que eu te dá A tipo duré, a jada mina, o decadra bruna É magia, pacharos de champô Zupi, Zupi é rei Já mais tinha que ver o meu atião A bariz pereira, e tem um santo em cada coração Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bem, sal e pico Baracá não chegou, aí a gente não, não voa A pequena África de Opa, na terra do sal e o desborda A cidade do samba, em Tampão do Pão Graziada no chão e local, soberana do meu carnaval A princesa de novo, a mulher, a mulher, a mulher O mundo não é brilhante, a guerra, a própria história A briga, a luta, a vida e glória, se o que não morra fez a flor A cidade de rei, comunidade, a cidade anuncia o rosto Já não sobra a liberdade, o que não morra fez a flor A cidade de rei, comunidade, a cidade anuncia o rosto Já não sobra a liberdade, o que não morra fez a flor O mundo não é brilhante, o que não morra fez a flor O mundo não é brilhante, o que não morra fez a flor O que não morra fez a flor Alunda pros doutros O Wise é desibar A Lua Maria A Fé da Bora, eu vou dar O Dando pro Teóricão É para o Chão Machado de Chão Pocajado de Roxaba Os brilhados, o deitão e o cara É a gente, é a gente É a gente, é a gente A luz de verde não é Dei no deitão As cintas, as a'dalina Com a cobra mora, vem cá de pirante Esse é, esse é, esse é, esse é A luz de verde, não é Meio de canto, artigo dura Trazada mina, com a cobra mora Vem cá de pirante Zubi, Zubi é rei Já mais sempre vou em gladião Papai estei, me depulsando em cada coração A luz da morte, lula de missal e pico Parada não chegou, a linha tira Não vou lá, a pequena africa de opar Na terra do sal e o desportar A cidade do samba, então não me vou Graziada no chunhão cal Soberana do meu carnaval A princesa de novo Amor e ele, amor e ele Amor e ele, no mundo é mil e tal A criança própria história A briga, luta, viticórias Subiu a bola, vem cá de pirante Sangue de rei, comunidade Anunciou, já ralhou o sal da liberdade O que não vai, aqueça a dor Sangue de rei, comunidade O que não vai, aqueça a dor Anunciou, já ralhou o sal da liberdade A briga, luta, viticórias O que não vai, aqueça a dor Anunciou, já ralhou o sal da liberdade Anunciou, já ralhou o sal da liberdade Anunciou, já ralhou o sal da liberdade A briga de realidade, a realeza do céu A luta com os outros, o peso é desembara A luta vai virar, a feta coroa O tanto pra ver hoje, a luta vai virar Machado de xampu, caixado de xamá O cunheiro, onde ele é o cara? É gente, é gente, é gente, é gente A luz de verde não é, nem no de pão A tiburã, a jada mina, a cobra cura O tanto pra ver hoje, a gente, é gente, é gente A luz de verde não é, nem no de pão A tiburã, a jada mina, a cobra cura O tanto pra ver hoje, a gente, é gente A luta vai virar, jamais se recorrer do atião Papai esquerdo, me pergunsando em cada coração A luta pode, luta de missão e pique Parada não chegou a linha de tal Amor! 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 A vida é uma verdade, o doce a mata, a luz e o horror, jamais não solta a liberdade O doce a mata, o doce a mata, o doce a mata, o doce a mata, o doce a mata O doce a mata, a sua presa, a peça a mata, o doce a mata, o doce a mata, o doce a mata A vida é uma verdade, a realidade, a realidade é a ser, da luz da cruz doce a mata, o 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 doce a mata, Meio de canto, a tiburra, a zaga mina, na cobra mora, E grande que é, gente é, gente é, gente é, gente é, gente é, A luz de mente, não é, meio de canto, a tiburra, A zaga mina, na cobra mora, e grande que é, Zubi, Zubi é rei, jamais se enredou, E gladião, paparisteiro, vive com sangue em cada coração, Dava, Dava, de urna, de missão, enfim, barata não chegou lá em antiga, Não vou, a pequena, a fica de opa, na terra dos altos, E o desborda, a cidade do samba, então não ficou, Braceada no chão e local, soberana do meu cartabal, A princesa de novo, a bolinha, a bolinha, a bolinha, O mundo não é, meio de canto, a resta própria, a história, A briga de luta, de glória, se uniu a morra, fez a pôr, Sangue de rei, com unidade, com tua cabana, Anunciou, já é o sol da liberdade, O que não vai, a ter essa pôr, Sangue de rei, com unidade, com tua cabana, Anunciou, já é o sol da liberdade, O que não vai, a ter essa pôr, sangue de rei, O que não vai, a ter essa pôr, sangue de rei, O que não vai, a sua almeza, já fez amor, O que não vai, a ter essa pôr, sangue de rei, Com a barra de verdade, A briga de luta, com a almeza, que me interna, A briga de luta, realidade, realeza, A música anuso, na luta, com o goreza, de gama, A briga de luta, travailar. A tênia da poró cutting, o plano pure는, A gaga de luta, maixado de champô, Caixado dos doxabak, com unguerro, O que não vai, a tonira de combina, A anni e a change h'm ii, com unidade, A luz da grande não é, Ná de noitão, Matinho, planta, Raza da mina, com a cobra mora Regarde que é, gente é, gente é Tereza, palos viventes, não é Meio de canto, artigo durar Raza da mina, com a cobra mora Regarde que é, zupi Zupi é, e jamais se enredou o recladião Aparecei, me depulsando em cada coração Da banda pode, no Brasil, em sal e pico Parada não chegou, a linha de tal Na boa, a pequena, a fica de opar Na queda do sal, meu Deus, oca A cidade do samba, então vamos Braciada, no chão e ontário Soberana do meu carnaval A princesa de novo Abulho, abulho, abulho Abulho, abulho O mundo é bimboeta A questão própria história A briga, a luta, a risicórias Se uniu a morra, fez a pouco Sangue de rei, comunidade Anunciou Já não sobra a liberdade O que louvar, abulho A briga, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta A luta, o amor Já não sobra a liberdade A luta, 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 a E a gente quer que tenha a luz de verde Né? É, mei no rito e na? É, mei no rito e na? Maricu, eu não é? Cora de primeira Dê, mei no rito e na? E a gente quer que tenha a luz de verde Né? Maricu, eu não é? Cora de primeira, Maricu, eu não é? Regra de Vindubi, Zumbi é rei Jamais de empregou o rei do adião Paparisteiro, me depulsando em cada coração Da banda pode ir lá de missal Enfim, barata não chegou, rainha tira Tamboa, a pequena África de Opa Na terra do sal e o desborda A cidade do samba Enfim, barata no chão e no cal Soberana do meu cartabal A licença de novo Abulhê, abulhê Abulhê O mundo neve o rei, não A resta própria história Amiga de luta, vida e glória Se o milagro a beija, por Saia de rei, comunidade Anunciou, já é o sol da liberdade O que não vai ter essa dor Saia de rei, comunidade O que não vai ter essa dor O mundo neve o rei, não vai ter essa dor O que não vai ter essa dor? O que não vai ter essa dor? Baixado de chão e no caldo Baixado de chão e no caldo O que não vai ter essa dor? 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 Saia de rei, 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 não vai ter essa dor? A pedra do sal e o desbota A cidade do samba, em Tampão do Morro A seada no chão e no tal, soberana do meu carnaval A princesa de novo, a bonheira, a bonheira A bonheira, o mundo neve e o retão A reiça própria história, a briga de luta e de flores Se o que não morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade, a banca a banca Anunciou, já é o sol da liberdade Se o que não morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade, a banca a banca Anunciou, já é o sol da liberdade Corro, o que não morra, o que não morra, o que não morra A princesa de novo, o que não morra, a sua presa A presa do amor, com as estadas de Deus Com a anácia de verdade A briga de luta, com a anácia de Deus A briga de luta, com a anácia de Deus Vem no titã, batipula, caçada linda, com a cobra mora, vem cá de pimenta, Vem no titã, batipula, caçada linda, com a cobra mora, vem cá de pimenta, Zumbi é rei, jamais se enredou o recladião, paparisteiro, que tem com sangue em cada coração, da banda pode lutar de missão, enfim, barata não chegou, a linha tira, na boa, a pequena África de Opa, na pedra do sal e o desborda, a cidade do samba, Vem cá de pimenta, baseada no chão em local, soberana do meu cartabal, a licença de novo, abonheira, 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 o mundo neve o reclutão, a resta própria história, a briga de luta, de glória, se sumiu a morra, vem cá de pimenta, Comunidade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, O que não vai mais ter essa dor, vai me dizer, Comunidade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Comunidade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Comunidade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Comunidade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, com a votinga, com a gente, com a cobra mora,니까u, já é um só pra liberdade, com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Com aしまínio, já é um só pra liberdade, Com a FCC argumentou, já é um só pra liberdade, Com a cobra mora, anunciou, já é um só pra liberdade, Amaristei, viver com sangue em cada coração Da banda pode lutar de missal e briga Parada não chegou, rainha tinta Na boa, a pequena África de Opa A perna do salto e o desborda A cidade do samba, em Tapa do Morro A seada do chão e montal, soberana do meu carnaval A licença de novo, apoiê, apoiê E o mundo neve o rei, não A resta própria história, a briga de luta, de glória Se uniu a morra, fez a flor, sangue de rei Comunidade, anuncio Já é um sol da liberdade O que não forra, fez a flor, sangue de rei Comunidade, anuncio Já é um sol da liberdade O que não forra, fez a flor, sangue de rei Comunidade, anuncio Já é um sol da liberdade A briga de abrigado Calvada que vem em pé, a brigada, realidade, realeza, sério A luz acusou, na mesa de cima, a luz da Bahia A mesa coroa, o canto com o meu chão, que é margem Pachado de Xambô, caixado de Xambá, o cunheiro, o lindê, o cara A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã Pachado de Xambá, o canto com a cora, o canto com o meu chão A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã Pachado de Xambá, o canto com a cora, o canto com o meu chão Jamais se enredou o recladeão, a mar esteiro E tem com sangue cada coração, da banda pode, o da de Missão E pachado de Xambá, o canto com o meu chão A luz vivente não é, perigo de campo, a pequena África Pachado de Xambá, o canto com o meu chão, que é margem Pachado de Xambá, o canto com o meu chão A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã A luz vivente não é, perigo de campo, a tiburã Amor, novas estrangeiras, com a barra de verdade A brinca, com a barra de vida e fé A brinca, realidade, realeza de fé A luta que os outros, com a mesa de cibar A luta da Bahia, com a mesa da coroa A luta da Bahia, com a barra de verdade E-a-luta? A luta da Bahia, com a barra de verdade A luta da Bahia, com a barra de verdade E-a-luta que os outros, com a barra de verdade A figura da Zanamina, com a cobra cura Regra de Vipi, Zupi é rei Jamais se entregou o regra de ar Aparistei, que tem com sangue cada coração Da banda pode morrer de missão Enfim, a barata não chegou a minha chica Amor, a pequena África de Opa A terra no salto e o desbota A cidade no samba, em Tampão que vou A seada no chão e no cal Soberana no meu carnaval A princesa de novo Apoiei, apoiei Apoiei, o mundo neve e o eitão A criança prover a história A briga de luta e de glória Subiu a morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou, já é o sol da liberdade Subiu a morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade A briga de luta e de glória 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 Meio de campo, partindo do gordo Casada linda, com a cobra pura Regra de vir, é, 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 é Meio de campo, partindo do gordo Casada linda, com a cobra pura Regra de vir, é, é, é Jamais se enredou em um atião Paparisteiro, me depulsando em cada coração Calando a morte, linda de pissau e pico Parada, não chegou, rainha tira Não vou lá, a pequena, a fica de opar Na terra, no salto, meu Deus, volta A cidade, no samba, então não me vou A seada, no chão, em montar Soberana do meu carnaval A licença de novo Agonheira, agonheira Agonheira, o mundo neve o rei, não A questão própria, a história A briga de luta, a vitória Subiu a morra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou Já é um salto de liberdade O que não vai, a fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou Já é um salto de liberdade Amigade As mulheres de! Renata, joga que aDC Segura Não vou lá, o meu braço A sua beira, a 된na, a fez a flor Novas estkaísas, ou seja, Com aaters a liberdade Abrigão! Abrigão, o alvado é que vem em pé Abrigão, realidade, realidade, sério A luta que os outros, a luta que o mesa de se vai A luta da Bahia A luta da coroa, o canto pro seu oi Onde é a batida Machado de champô, caixado do chabaco O frio, o lino, meu cara A luta que os outros, a luta que os outros, o que o benchmark Excellence, a luta que o Fifa A luta que os outros, a luta que os outros, o que o laser Casado de champô, caixado do chabaco Tupi, Tupi é rei, jamais se enredou em gladião Aparecei, me depulsando em cada coração Da banda pode lutar de missal, enfim Parada não chegou, a linha chica Tampoa, a pequena África de Opa A terra no salto, meu Deus volta A cidade no samba Tampoa, a cidade no chão e local Soberana do meu carnaval A princesa de novo Aparecei, aparecei Aparecei, no mundo neve o etão A reza própria história A briga de luta, a viticórias Subiu a morra, fez a flor Pai de rei, comunidade Aparecei, no mundo neve o etão 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 Tampoa, a pequena África de Opa A terra no salto e o desbota A cidade do samba, em Tampoa, em Tampoa Aparecei, no mundo neve o etão 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 A sua aldeia já fez amor Novas estradas em Deus Coloca a liberdade Amigade Uma aldeia que ele quer Amigade Realidade e realeza A luta que os outros Pensa a desibar A Maria A terra da coroa Canta o poder hoje Amigade Pachado de xampu Pachado do xabaco Corfiei Onde ele é o cara A gente é cestinha A luz mante não é Lenro de canto Particurul Pachada linda Barcada mora Enya a gente é cestinha A luz mante não é Lenro de canto A tribuna, trazada mina, com a cobra pura, pegante de zumbi Zumbi é rei, jamais se entregou em gladião Ao mar espelho, me depulsando em cada coração Da banda pode ir, da vila e sal, enfim Parada não chegou, a minha chica Não vou lá, a pequena África de eu pago A terra no sal e o desborda, a cidade no samba Em Tampão e Pô, a seada no chão e no tal Soberana no meu carnaval, a princesa de novo A boiê, a boiê, a boiê A boiê, o mundo neve e o rei, não A questão não é a história, a briga de luta, a briga de flores Subiu a borra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou, já é o sol da liberdade Subiu a borra, fez a flor Sangue de rei, comunidade Anunciou, já é o sol da liberdade A boca do patriarGM Anunciou, já é o sol da liberdade A luz acusou, a luz do desabar, a luz da Maria A fé da coroa, o teu que o poteu está, é batida Machado de champô, caxado de oxalá, o fulhê, o lindê É o cara, é cheio, é cheio, é ilimitando A luz de verde não é, velho de campo Machado de champô, caxado de oxalá, o fulhê, o lindê É o cara, é cheio, é ilimitando A luz de verde não é, velho de campo Machado de champô, caxado de oxalá, o fulhê, o lindê Machado de champô, zumbi, zumbi, zumbi Já mais sempre do recorteão, paparisteiro Que tem com sangue cada coração Calam, 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 sal e frio Machado de champô, caxado de oxalá, o fulhê, o lindê Não vou lá, a pequena África de opar A terra no salto e o desborda A cidade no samba, então não me vou A seada no chão e no tal Soberana do meu carnaval A licença de novo A bonheira, a bonheira A bonheira, o lindê O lindê, o lindê, o lindê Não vou lá, essa própria história A briga de luta, a vitória Se o milagro a beija-flor Sangue de rei, comunidade Não vai chamar, a bonheira A bonheira, a bonheira Já é um salto e a liberdade O que não vai ter essa dor Sangue de rei, comunidade Não vai chamar, a bonheira A bonheira, a bonheira Já é um salto e a liberdade A bonheira, a bonheira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL